Have you ever felt E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo lindo e maravilhoso E gostoso que sou eu Gente, hoje estou trazendo um jogo aqui pra vocês de celular Recebi acesso antecipado Ou seja, é um jogo novo Que se chama Badlanders Então vamos lá Toco em qualquer lugar para começar A gente pode conectar aqui com o Facebook do Google Play Vou conectar aqui na minha Google Play Bom, vamos lá Já conectei aqui na minha conta da Google Play Aqui a gente tem um servidor Servidor global, eu acho que já entrou Vamos ver qual é desse jogo A gente pode escolher um personagem masculino E aqui a gente tem alguns tipos de peças de roupa E também personagem feminina Eu particularmente Quando dá pra escolher qual é o personagem Eu gosto de jogar personagem feminina Quem já me conhece sabe muito bem Vamos pegar um personagem feminina Vamos botar aqui Joga com William Eu não sei se vai dar pra... Se vai ser possível colocar esse nome E vamos confirmar E foi possível sim Ele tem em torno, se não me engano, de 600 megabytes O que é considerado bem de boa Vamos lá O sinal finalmente voltou Mova-se ainda se estiver vivo Então beleza Aqui a gente vai ter o tutorial básico Vamos lá Vamos pegar as armas ali Beleza Beleza O jogo está dando umas travadinhas Não é bem umas travadas Sei lá Vou pegar aqui As armas Beleza Nada demais Bonitos gráficos até Eu acho que eu deveria diminuir Para o jogo rodar lisão Mais do que o normal Então beleza Todos aqui são competitivos Vamos ver Vamos recarregar Vamos pegar a mochila Beleza Pegamos tudo aí já do cara A gente pode esconder a ar Se você encontrar o valor de valor É melhor colocar no copo Deixe a forma dele Se você for derrotado acidentamente O conteúdo do copo Pode ser retirado em segurança Vamos clicar aqui Para abrir o inventário A gente tem um copo aqui E o inventário Então a gente pode Sei lá Botar isso aqui dentro do copo E fechar Você conseguiu os suprimentos Então encontre a saída Primeiro você precisa Confirmar a direção E conduzir Então beleza A gente vai abrir o mapa E aí a gente vem aqui E bota Para onde a gente quer ir Pode fechar o mapa Espera para a minha posição Então beleza Então vamos lá Os gráficos são bonitos Já de cara Isso é inegável Até a luz Do sol batendo Olha como é que fica Da hora Vamos até a capa posição Ele disse Ai que bosta Você quer quem atirar Ótimo Já posso ver a fumaça vermelha Do sinalizador Vem É hora de voltar para casa Então vamos lá Já tenho experiência Em jogos de tiro Eu já conheço As regras Eu vou botar aqui Que eu já tenho experiência Em jogos de tiro A gente tinha ali Três níveis Que é o nível básico O normal E o experiente Eu vou ter nível normal Já que Eu não joguei muito Bom novato Você merece uma recompensa Recoer É Gosta sim Vamos pegar a nossa recompensa Espero que seja alguma coisa boa Beleza Pulando tudo Vamos coletar Para ver o que a gente ganhou Ganhamos dinheiro E experiência É eu queria uma arma Mas dinheiro está bom A gente coletou Felicitação Primeiro socorros Mais o que? Mais nada Então Acho que é isso Acho que é isso Vamos colocar aqui Partida Beleza Lembrando que Se eu morrer muito Nesse jogo É porque eu sou nuvem E é a minha primeira vez jogando Tá gente Então relevem A minha intenção nesse vídeo É mostrar Qual é a desse jogo Para vocês Ah olha Você joga muito ruim É Se acostume Então vamos lá De vez em quando Eu estou batendo Meu chapéu aqui No microfone Eu nem vi o tutorial Estava olhando aqui na câmera Porque eu estou batendo O chapéu aqui No som Beleza A gente tem um mapa aqui Tá Nada demais A gente Vou selecionar até o ponto Ali onde a gente deve ir Beleza A gente tem aqui O valor do item Pode ser destacado Pela cor A gente pode abrir aqui Quando sua mochila Estiver quase cheia Descarta o item De menor valor E substitua Do que tiver maior valor Beleza Vou botar aqui Eu não entendi muito bem E a gente pode fechar Tá Beleza Aqui tem mais coisa Para a gente pegar Aí beleza A gente tem um pente de arma Vamos pegar aqui Temos mais o que Temos a mochila Provavelmente uma mochila maior Vamos botar no mapa Para onde a gente quer ir Beleza Tá Agora Tá Estamos atrasados Para a festa Esse ponto de pulo Foi fechado Devido ao limite de tempo Beleza Vamos aqui no mapa A gente bota Para a hora A gente tem que ir Condição não atendida Então a gente tem que botar aqui Você precisa Encontrar dinheiro suficiente Então vamos Procurar dinheiro Ai 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 Ó Temos aqui dinheiro Boa Pegar o dinheiro Vamos ver Ótimo Esse é dinheiro suficiente Agora dirige-se Ao ponto de fuga Cuidado Se os que correm Também podem Se... Ai Beleza Nossa Como eu sou ruim Atirando Tá Eu estou tentando Me acostumar Tá gente Me adaptar Com o jogo Vou pegar tudo aqui Que eu vi pela frente Me acostumar aqui Me adaptar Ó Tá vendo ó Aqui mira Nossa Mirar é bem mirar mesmo Deixa eu tentar Fazer uma coisa aqui Quero ver se a gente consegue Atirar enquanto corre Beleza Dá sim Então vamos lá Chegando aqui ao ponto Então vamos agora Vamos agora combater Na vida real Eu acho que sim Por enquanto estou gastando Muito do jogo Ele aparenta ser um jogo Bem legal Bem da hora mesmo Antes que você saia correndo Apressado de novo Uma boa ideia aí É o depósito Então a gente vem aqui No nosso armazém Olha só Que belezuras E aí O que é que dá para fazer No depósito Você pode trazer seus itens Para ser usado Na partida Para depósito Você não precisa Levar tudo o que tem Para sua próxima chamada Tente colocar armadura É extra no depósito Se a gente tem a armadura Para cá Então a gente pode Botar a loja Você nem se precisa Entrar na partida Com as mãos abandonando Coloque esse gentem No depósito Em sua mochila Para levar Na sua próxima partida Então a gente pode Pegar isso aqui Os materiais Na sua mochila Não servem Para o campo de batalha Então é melhor Deixá-los no depósito Então mais o que aqui Para você Pode aproveitar o tempo Para se preparar Em seguida Seguir para a próxima O que a gente pode Botar aqui Eu acho que isso aqui A gente guarda Tecido de algodão Plástico PVC Bom, acho que essas coisas A gente pode deixar guardado Então vamos lá Eu acho que agora Finalmente A gente tem aqui Algumas coisas Algumas missões Sei lá Tem para três jogadores E um jogador Chamado de agente Sei lá o que Vamos confirmar aqui Que a gente Não dá para selecionar Outra coisa Então vamos Colocar uma partida aqui Eu ia tentar Pular o tutorial Como o jogo Ele é bem mais complexo Ele não é apenas Um Battle Royale Da vida Que a gente pula Pega os íntens E sai matando Todo mundo Que vê pela frente Mas ele explicou Que tem um inventário Que a gente pode Guardar algumas coisas Nos cofres Então provavelmente O que a gente Está usando em batalha A gente pode perder Então acho que agora Começou A gente tem aqui Uns pontos para ir Eu vou ir nesse ponto aqui A gente tem uns pontos para ir Pelo menos Eu estou vendo ali no mapa Provavelmente vamos lá Vamos lá Aqui a gente mira Aqui a gente pode tirar Tem o inventário Tem tudo Provavelmente vai ter Outros players agora Pega um item da granada verde A gente tem que pegar Uns items de uma granada verde Não entendi muito bem Ainda é o tutorial Infelizmente Os gráficos são bonitos Tá gente Isso eu acho Que é algo inegável Para nós Vamos lá Tentar pegar aqui Para fazer a missão Eu acho que vai ter Outros players Mas por enquanto Não apareceu nada Para mim O que é que tem aqui dentro Olha Tem coisas aqui dentro Vamos ver aqui Amquete Não sei o que Eu vou pegando Tudo que eu vi pela frente Abrir Dinheiro Coleta o tapial especial As capacidades Não só respondendo Não sei o que Então vamos lá Continuar andando Para ver o que tem Olha No mapa Era para ter alguma coisa aqui Beleza A gente pode deixar Travada ali Na parte esquerda Para o personagem Poder correr Igual os outros Verão Proial Beleza A gente precisa Vamos pular aqui Pular é meio Não sei que dá para pegar Por que Olha Tem outro player vindo Sabia Beleza Já foi para a vala Por isso que eu queria Eu não consigo abrir os índices Por que O inventário já encheu Eu não entendi muito bem O que aconteceu Eu não consigo abrir Aqui tem coisas também Mas eu não consigo pegar Aqui tem coisas também Mas eu não consigo Pegar Tá vendo Acho que é porque O inventário está cheio E eu não me lembro mais Como é que pega O... Como é que abre o inventário Mas aqui tem coisas Que raiva Eu não sei se ali Era player mesmo Gente Mas... É... Tá aqui A gente corre Eu não sei Esquitei barulho De outra pessoa Vindo Mas enfim Não estou sabendo mais A mochila é aqui Foi mal Agora lembrei E... A gente tem espaço Na mochila Não entendi A gente precisa Ó Pegue o item De grau verde A gente precisa pegar Um item de grau verde Eu não sei Se aqui tem algum Item de grau verde E aqui Acho que não Acho que nada Disse que é um item De grau verde Então vamos tentar Vasculhar Em outras coisas Por aqui A gente precisa Ah é Vamos ver se a gente tem Ó Mas é estranho Ó Aqui dá pra abrir a bolsa Para os items de grau verde Ai Eu nem vi o que é que tem aqui Ó Saiu pegando tudo Nossa Beleza Agora entendi Ele aparece um simbolozinho Na qual a gente pode pegar As coisas aqui Ó A gente vai querer ter uma mira Não sei o que é isso A gente tem que clicar ali Ó Bala Não sei o que SJ Que é escopeta Eu não gosto muito de escopeta não Vamos andar mais pra cá Pra ver se a gente acha Esse item de grau verde A gente já achou Oito de dez Legal então Que bom Aqui ó Surpresa Não sei o que é Nove Precisamos só de mais um item De grau verde Caso a gente queira Ó A minha mira já mudou Não Não mudou Achei que tinha mudado Vamos ver se a gente acha por aqui Mais Alguma coisa de grau verde Granada de fumaça Pente estendido Mas no caso Meu pente já tá tudo completo aqui Portábulo automática Vamos ver se a gente encontra Outro Aqui foi da onde a gente veio Né Granada Beleza Beleza Conseguimos completar a primeira missão Que era pegar os índices de grau verde Pegue o item quatro mil Pegue quatro mil item Não entendi Põe pegue o item quatro mil Não entendi Ele tá ensinando a gente a lootear Eu acho que é isso A gente ir nas casas pra pegar as coisas Eu não sei se ali era bem Um outro player mesmo Eu acho que não Acho que ali era bot Aqui também não mostra a quantidade de pessoas que tem no mapa Que é uma pena Aqui pra gente pular A gente não consegue pular daqui Ah tá Perdei vida Aí eu perdi vida Sabia que eu ia perder Vamos ver outro canto e tal A gente pode ir pra ali Vamos pra outro canto agora Vamos seguir pra outra jornada A ver se a gente não consegue Deixar no automático E ir correndo Eu ainda não entendi Se esse jogo é um Battle Royale Provavelmente sim As coisas não mudam A gente pode recarregar aqui Pode mirar Eu tô com uma arma Que é a Eu acho que isso aqui É uma Core 47 Essa arma tem cara de ser a Core 47 A gente tem alguns locais pra ir O mapa é relativamente grande Temos um tempo ali de 15 minutos Nossa Nossa Travada maravilhosa Uma travada linda aqui Eu achei que tinha parado de gravar Por isso que fui conferir Mas não parou de gravar Então vamos Continuar andando E ver se a gente encontra Mais alguma coisa por aqui Por esses cantos A gente só precisa agora Pegar Item 4 mil de item Alguma coisa assim E tentar escapar Eu sinceramente Não faço a mínima ideia Pra onde a gente vai Pra tentar escapar Tem alguns pontos aqui Que é o que eu tô tentando Fazer É ir nesses pontos E Olha Alguém já me viu Alguém me viu Alguém tá de sniper Na verdade Nem vale a pena eu ficar ali Porque alguém tá de sniper Então nem vale a pena Eu ficar por ali pro pé Vamos vir aqui A gente tem um AAR 40 e pouco Eu acho que ela é Uma arma melhor Do que Do que Do que a da caja A gente tá Não sei Deixa eu guardar algumas coisas O que é que a gente pode guardar A gente pode guardar Esses itens aqui Pra esvaziar Não Esse aqui eu vou deixar comigo Esse aqui eu guardo O cofre O cofre está cheio Beleza O meu cofre já encheu Queria saber agora Como é que a gente faz Pra sair daqui Tá tudo meio confuso Pra mim Tem uns pontos no mapa Uns pontos vermelhos Mas ele não diz exatamente O O que é que a gente Precisa fazer Pra ir nesses pontos Meio confusinho Pra falar a verdade Tecido algodão Montagem de câmbio Não sei Opa Alguém atirou em mim Ou eu tô endoidando Acho que eu tô endoidando Não Alguém atirou em mim Alguém atirou em mim Não tô endoidando Agora eu já sei O cara tá O cara tá por ali O cara tá ali Opa Vai atirar Beleza Foi pra vala Morreu E tinha o papel Aqui a gente vai pegar Todos os enders Eu não sei O que é que Tanto inter é esse Eu não sei Como é que a gente vai fazer Pra escapar Já tá dando Dois Doze minutos ali Velho Pelo amor de Deus O jogo Ele tá sendo bem confuso Bem confuso Tá Ele não explica Exatamente o que a gente Tem que fazer Ele disse que a gente Tem que escapar Ele disse que a gente Tem que ir a esse ponto Temos um ponto ali De três segundos Ó Um ponto já foi Hum Agora entendi A gente tem esses pontos Ah Tem um tempo dos pontos Ah Ah Entendi Tá Vou seguir logo um caminho aqui Ele dá um tempo E nesse tempo Cada Cada ponto Ele tem um tempo Pra gente se escapar Eu selecionei um ponto agora E Eu acho que era isso A gente tinha que lootear Sobreviver Esperar esses pontos Dar certo Pra gente Esses pontos no mapas Que tava em vermelho Agora tão verde E tem exatamente Onze minutos Pra gente poder escapar E tem alguém atirando em mim Mas Eu não vou ficar pra ver Quem é que tá atirando em mim Então vamos embora correr Ai mano Ó Tem alguém Super afim de me matar Ele tá Ele tá pra esse lado aqui O miserável Eu tô vendo no mapa Mas eu não consigo achar ele Ele tá ali Aqui dali deve ser ele Será que eu consigo atirar de longe? Ó Ele tá ali Tá vendo? Opa Será que eu consigo matar ele? Ele tá bem Nossa Pra Eu tô tentando mirar aqui Igual um ninja Mas é perder tempo Nem adianta Isso aqui é bom Com a sniper Como eu tô com essa arma aí Eu ainda acertei ele Com essa arma Eu sou muito pro player Véi Mas vamos embora Vamos pro nosso caminho Fazer o que a gente tem que ser feito Que é escapar Ó A gente precisa pegar ainda O item A gente precisa pegar 4 mil de item A gente só pegou 2 mil item Eu ainda não entendi Exatamente o que é isso Pegar 4 mil de item A gente tá com 2 Mas vamos ver se a gente consegue escapar Sem precisar pegar Tudo isso de item Nós já estamos chegando aí no ponto O jogo não mostra Como eu falei pra vocês O tanto de pessoas que Que tá Nesse mapa E tudo mais O jogo não mostra nada disso E aí temos alguns tempos aqui Alguns segundos Pra gente poder escapar E aí tínhamos cerca de 10 minutos Como isso aqui é tutorial Eu acho que foi algo bem simples Só pra mostrar Como é o funcionamento do jogo Será que vamos conseguir Fugir de boa Fugimos Conseguimos aí Taxa de acerto 14% Taxa de acerto na cabeça 20% Conseguimos algumas coisas E E vamos lá Cara Vamos ver o que vai acontecer Provavelmente a gente vai ter alguns itens Você está se acostumando com esse trabalho Venha receber por isso Então beleza Vamos clicar aqui Pra gente Quando você não sabe o que fazer Volte mais vezes Então vamos coletar aqui algumas coisas Que a gente conseguiu Dinheiro e experiência Dinheiro e experiência Subimos pro nível 3 Mais dinheiro Caramba Temos aqui um rifle Olha Cliquei no rifle Felicitações Ganhamos algumas coisas no rifle Sua mochila está quase cheia Você deve ir ao depósito Vamos aqui na mochila Esvaziar Intens obtidos no canto de batalha não são eliminados ou armazenados automaticamente Antes de entrar no batalha é melhor ajustar Ah a gente tem uma bolsa aqui Tem itens melhores depois Depois vai servir Beleza Eu acho que agora a gente vai Entrar talvez agora em algum combate Vamos botar aqui Ó a gente tem alguns servidores O melhor servidor por enquanto é esse Norte América Modo de jogo A gente tem Chamada de recém-chegados Chamada de agente O personagem está nível 7 Tem alguns requisitos Vamos jogar só mais uma Vou jogar de novo partida solo Ou vou jogar com 3 amigos Botar aqui agora Jogar com mais 3 pessoas E aí ele vai tentar encontrar mais 3 pessoas Mas cara Eu gostei do jogo Apesar que ainda não rolou Aquele Aquele Toda aquela coisa frenética né Que a gente está acostumado E tudo mais Caso vocês queiram que eu faça Mais vídeo deste jogo Para mostrar mais coisas para vocês Vocês me peçam aí nos comentários Beleza Eu acho que eu vou ter que cerrar por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas é isso Se você gostou deste vídeo Não esqueça de dar um like Tá bom Para estar continuando a me motivar A querer trazer mais vídeos aqui para vocês É claro Se é a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho De se inscrever E ativa o sininho Para receber a notificação Nos próximos vídeos Beleza Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Badlanders É um jogo novo Gratuito Parece ser muito bacana Jogabilidade ótima Gráfico ótimo Tudo ótimo Se vocês quiserem Tragar mais vídeos aqui Comentem aí Beleza Então é isso Grande abraço Um beijo na bunda Juízes na vida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo